Olá a todos sejam bem-vindos, hoje quero-vos falar, quero-vos mesmo falar de Silk. Já repararam aqueles que viram o meu post no grupo Jogos de Tabuleiro, desse amigalhaço Jogo Miguel Rodrigues, opá que eu fiquei absolutamente surpreendido com este jogo. Vamos ao setup, vamos às regras, porque eu acho que este jogo vai precisar de 3 vídeos. Vou deixar os meus comentários para um outro vídeo, porque se não este vídeo eu vou-me desconcentrar todo. Vamos às regras, muito bem, começámos então por fazer o setup, eu fiz um setup para 2 jogadores, para 2 jogadores colocámos 30 peças, um retângulo de, não é 30, é 20, 5x4 viradas assim, ok, para baixo, completamente embaralhadas e depois virámos para em cima e ficou, neste caso, ficou assim, atenção que esta peça do Okami tem sempre que estar no setup inicial, ou seja, pegámos em 19 peças, embaralhámos, juntámos-lhe esta, embaralhámos, colocámos todas assim, num retângulo 4x5 virámos e neste caso, ficou assim, está bem? Colocámos estas peças especiais, são pontos, são objectivos públicos que vamos poder fazer durante o jogo, só se pode fazer uma vez, portanto, primeiro o jogador a efetuar qualquer um deles vira para baixo, jamais ninguém o pode fazer, posso já começar por explicar cada um deles, 10 pontos para quem fizer uma cerca, que é no fundo, por destes, destes, destes murinhos, é ocupar pelo menos 3 tarezinhos destes, está bem? Portanto, quem fizer isso primeiro, 10 pontos, quem colocar, quem colocar todos os seus bichos da seda no pasto, 10 pontos, vira para baixo, quem construir todos os seus viveiros, cada jogador vai ter 4 viveiros para construir, são estas pecinhas, portanto, quem acabar os seus viveiros primeiro, 5 pontos, vira para baixo, e quem fizer primeiro um muro, uma cerca de 5 murinhos, 1, 2, 3, 4, 5, faz este objectivo, vira para baixo, mais ninguém faz, são objectivos únicos, é interessante no jogo, mas eu vou tentar me concentrar e controlar, só vou começar a falar do jogo, porque eu achei um jogo fantástico, mas como dito, fica para depois um comentário brevezinho, ou não sei o quê, num outro vídeo qualquer, não pode ser neste, e depois tenciono também fazer um outro, por isso que eu digo, 3 vídeos, um playthrough, para que não fique nenhuma dúvida, porque o jogo é complexo, é estratégico, tem muitas opções, vamos às regras continuar, cada jogador vai receber no setor de 7 bichos da seda, ok, 7, 1 criador, 1 mastim e 1 viveiro, o resto é stock que vai ter que conseguir produzir ou criar com estas ações, o jogador amarelo também tem os seus, para 2 jogadores apenas pomos 10 murinhos deles, opá, estão espetaculares, faz o mesmo o feitinho, mais largo em baixo, mais fininho em cima, está mesmo espetacular, os materiais em si estão brutais, tiram lá a sorte, procurou comer o jogador, vamos aqui, podemos simular isso, 7 pó roxo, 7 pó amarelo, coisas tudo que queira, imagina logo, 9 pó roxo, 8 pó amarelo, o primeiro, o roxo é o primeiro e coloca 2 bichos da seda, que os pode colocar no mesmo tile, atenção que tem que começar por estes tiles secos, tem que começar por estes amarelos, ou no mesmo, ou em 2 adjacentes, sempre nos amarelos primeiro, está bem? E logo aqui começa, muito, muito, da estratégia deste jogo, há muitos jogos que começam assim, eu acho que neste, fica muito evidenciada a parte estratégica e planeamento, precisamente de planeamento, do que é que vai acontecer a seguir, este jogo está me diz muito bom, eu só acho que este jogo devia ter uma caixa maior, eu sei que não faz sentido isto que eu disse, mas este jogo devia ter uma caixa maior, para quais acho que devia, devia ter uma caixa maior, este jogo, enfim, coloca 2, pá, não vou aqui, indagar se foi bem colocado ou não, coloca 2, pode ser assim, 2 no mesmo, o amarelo, coloca 2 também, vamos imaginar que o amarelo fazia isto, porquê? Porque pode ter bichos da seda de coisas diferentes, a única restricção é, no máximo, 3 bichos da seda por cada tilezinho destes, outra vez o roxo a colocar, podia continuar, imaginar que ele quer colocar aqui 2, o amareleto, o amareleto pode colocar 2 aqui também, pode ser, o que vai obrigar o roxo a colocar, para caso, depois já não era 2, era só 1, de modos que, de modos que, agora, ele colocou ali, o amarelo vai colocar ali também, o roxo, colocava lá também, o amarelo, se calhar vai dar ao mesmo, e pronto, o amarelo punha aqui, o roxo punha aqui, o amarelo se calhar coloca aqui na mesma, exatamente, pá, mas o roxo pode colocar ali, o amarelo vai para lá também, quantos é que já são, 2, 4, 2, 4, 6, falta 1, é, está aqui, foi o roxo, foi o amarelo, já não moramos, ah, o roxo começou, tenho que acabar primeiro, o roxo é obrigado a pôr aqui, o amarelo também, está, está feito, agora, pela ordem inversa, o jogador amarelo vai colocar um destes elementos, ou o mastim, ou o criador, ou o viveiro, atenção que, onde houver um elemento deste, não possa mais nada, eles têm que estar sozinhos em cada um destes stylezinhos, está bem, onde estiver um mastim não está mais nada, o mastim pode ser colocado aqui, pode ser aqui, para proteger deste amigo, não quero pensar, aqui por exemplo, vamos imaginar que o jogador roxo coloca um viveiro, e o viveiro tem que estar junto a bichos da seda, nestas, nestes entroncamentos, digamos assim, nestes vértices, ok, pode estar assim, pode estar aqui, podia estar aqui, podia estar aqui, ok, nestes vértices, onde liga, neste caso 4, aqui iria ligar 4, o tamanho aqui só ligava 2, enfim, por aqui, vamos imaginar que ele o coloca aqui, está bem, agora era este, aqui o jogador amarelo a colocar, podia ser o seu criador, o criador poderia vir para aqui, porque não, podia ser, ou aqui, podia ser, já está aqui o mastim, o mastim aqui está bem colocado, o criador podia estar aqui, ou aqui, vamos colocá-lo aqui, agora aqui este roxo podia colocar aqui o seu criador, o viveiro do amarelo podia vir para aqui, ou até aqui, podia ser, podia ser, que está aqui um bicho da seda, e agora o roxo podia colocar o seu mastim aqui, porque não, porque não, pode ser, está à beira do okami, que este okami é perigalhoso, ora bem, deixe-me já dizer que, quando estes terrenos, estes prados queimados, assim mais secos, estes amarelos estiverem completos, cheios, ou seja, com 3 cada um, depois podemos começar a colocar bichos da seda nos outros pastos, portanto, claro que este é o melhor pasto, este é intermédio, tem umas jogas, este está seco, e se tiver já tudo comido, fica árido, não é, pronto, aqui não dá nada, aqui não dá para pastar. Vamos seguir, isto já é tudo feito, vou dizer aqui algumas considerações que são precisas. Ah, antes disso, colocámos o nosso marcador de pontos de seda no 5, é importante, reparem que começámos no 5, está bem, se por acaso, depois nos pontos finais, dermos, dermos mais de 50 pontos, virámos isto para o 50, e aqui seriam 52 pontos, isto é comum em muitos jogos, nada de novidade, tudo bem. Ok, e estamos assim colocados, estamos assim, algumas considerações que é importante dizer. Na movimentação, se por acaso, por exemplo, um mastim nunca pode entrar onde está outro o mastim, não pode, simplesmente não pode, dois caem juntos, não dá. O mastim pode entrar onde está o Okami, e o Okami tem que sair, tem que fugir. É este jogador, o jogador que movimentar o seu mastim para aqui, por exemplo, se tivesse assim, podia vir o amarelo, era o amarelo que comandava este Okami, se for assim, é o jogador roxo. Então, se por acaso, numa ação, o jogador roxo decidir trazer para aqui o mastim, pode fazê-lo, mas isso vai obrigar, e ele pode levar o Okami, pode ir para aqui, pode ir para aqui, podia ir para aqui ou pode ir para ali, nunca nas diagonais, não há movimentações nas diagonais. Pode-se movimentar Okamis, pode-se movimentar mastim, pode-se movimentar criadores, mas sempre ortogonalmente, ou 180 graus, ou 0 graus, ou 90 graus, ou 270 graus, como quiserem, por aí. Ora bem, vamos seguir. Se por acaso o Okami vier para... Para, onde estão bichos da cena, comem-os, digamos que vinham para aqui, para a toca. Ok? Deu. Claro que neste caso, o jogador roxo podia fazer isto, mas ia perder também um, mas pode fazê-lo, e não é necessariamente mau. Atenção, por isso é que eu digo, o jogo está, pá, com uma dimensão e uma profundidade estratégica e de planeamento, isto merece ser jogado. Isto merece mesmo ser jogado. Ok, por outro lado, o criador pode entrar onde está o mastim, e o mastim iria fugir, mas não pode entrar onde está o Okami, ok? Podia-se dar este caso, podia-se dar este caso. Vamos imaginar, só para vocês verem, que isto estava assim, vamos imaginar que isto estava assim. O jogador amarelo a jogar, poderia movimentar para aqui, o mastim tem que sair, e o amarelo é que decide, trazia-o para aqui, e continuassem o amarelo que está a jogar, ouvi para aqui o mastim, o Okami tem que sair, vinha para aqui, e comia. Estão a ver? O amarelo acabou por provocar que o mastim do roxo provocasse que o Okami lhe tirasse um ponto, que esteja ao fim do jogo, seria um ponto negativo. Não quer dizer que ele fica aqui para sempre. Há formas de o recuperar. Atenção, isto era uma possibilidade, estão a ver a dimensão disto? Vocês estão a conseguir perceber? Muito bem, muito bem, vamos então, isto estava tudo prontinho para jogarmos, como é que se joga? Pai, jogar é muito simples, é, vamos imaginar que é o roxo a jogar, lança os dados e tem duas ações. Há, no início do seu turno, sempre, tem que colocar um bicho da seda em terreno. Isto é o início do seu turno, coloca um bicho da seda onde, ou onde já existir um bicho da seda, ou perto de um bibeiro. Portanto, ele, neste caso, até poderia colocá-lo aqui, está aqui um bibeiro, até poderia colocar aqui, porquê? Porque este pasto está a muitos mais plantos do que este, e depois aqui está muito perto do Okami e é perigoso. Depois lança-o aos dados e tem estas ações, aqui é colocar um bicho da seda, aqui é movimentar o criador ou o mastim, aqui é construir murinhos, aqui é pastar, ok? Não, não, aqui é criar, aqui é construir bibeiros, aqui é pastar, e como dito, se pastar aqui são 0 pontos, se pastar aqui é o número de bichos da seda vezes 1, portanto, se tiver aqui 3 bichos da seda vai ser 3 pontos, aqui é o número de bichos da seda vezes 2, e aqui é o número de bichos da seda vezes 3, ou seja, se tiver aqui 3 bichos da seda vezes 3, não são logo não pontos, cuidado! Ok, ele colocou e depois tem 2 números 4, beleza do jogo, não é também uma novidade extraordinária, é exceto que aqui podemos alterar até ao limite, até onde nós quisermos vezes que tenhamos pontos e que nos apeteça gastar pontos de seda, não se esquecem como jogou pontos, portanto, temos que gerir muito bem isto. O que isto quer dizer? Que eu tenho um 4, mas se quiser posso jogar no 3, desde que gaste um ponto de seda, transformo o lado num 3, e neste caso construiria um muro, um muro tem sempre que sair desde o bibeiro, neste caso, não sei se teria muito interesse, porque, porque, porque não vai proteger para já nada, porque o Okami está muito longe, portanto, vamos imaginar que ele em vez disso, já que ele teve um 4, já que ele teve um 4, é o jogador roxo, pode movimentar, mas tinha que gastar 2 pontos, não é, para movimentar o mastim, pois é, por outro lado pode criar, pode construir um bibeiro, pode, portava número 4, construía um bibeiro, aqui, por exemplo, podia ser aqui, podia ser aqui, que está perto de um bicho da seda, pode ser, e a seguir gastava o tal ponto e fazia um dado de 3, gastava um pontinho, e aqui sim construía um muro, que aqui este muro já vai impedir o Okami de passar. Atenção que os mastins também não passam nos muros, os criadores passam, está bem, atenção nisto, um criador pode passar, se um criador passar, estes bichos da seda têm que sair, ok? É assim, não é, o mastim empurra o Okami, o Okami empurra criadores, o criador empurra os mastins, exatamente, e os bichos da seda, portanto, o criador, claro, chega aqui, é como se chegasse a um caos, e o caos sai, não é, portanto, e este empurra, este empurra criadores, este empurra Okamis, este empurra mastins e bichos da seda, atenção que pode acontecer, de, por exemplo, vamos imaginar que este criador estava aqui, e isto não estava aqui, podia movimentar com a ação número 2, o Jornal Maré podia fazer isto, empurrava o mastim para aqui, e o Okami comia, o mastim não, o bicho da seda, bem, este jogo, este jogo está incrível, incrível, acreditem, está incrível, ora bem, só uma ronda mesmo para que isto fique tudo claro, está bem, porque eu acho que já perceberam, portanto, isto, o jogo é simples de jogar, tem aqui as ações, a questão deste jogo e a beleza, e o que me fascinou foi a dimensão, repito, a dimensão estratégica e de planeamento que este jogo tem, o tema está espetacular, a gente sente, eu sinto, eu sinto, pá, a criação quase como se fosse um, pá, no caso de ovelhas, que até parecem ovelhas, e o cão, e o cão pastou, não sei se foi de ver, muita bota desenhada, ou o que era na infância deste pastoreio, acho uma certa piada, tenho um certo encanto por isto, e o tema está muito fecho, pá, está, está mesmo muito bom, isto é 4 jogadores, este tabuleiro cresce, ficam 6 por 5, ficam aí 30 peças, e depois esta corrida aos objetivos, mas já me estou a perder, não é? Eu gostei, porque estou mesmo, fiquei mesmo convencido com o jogo, vamos só fazer uma ronda com o amarelo, com aquele que tinha, ah, primeira coisa, colocar um mastim, colocar um mastim, não, um bicho da seda, claro que ele até podia, já que ele tem ali, tem isto aqui, pode colocar, pode colocar aqui, que pode lhe dar depois uns pontinhos, primeiro tem que fazer isto, pois é que não são os dados, atenção, se não, pois aqui está a jogar com os dados, os dados, tem um 5, acho que vai aproveitar, um 5, joga o 5, tem 2 vezes 2, 4 pontos de seda, 5 e 4 não, é muito importante, esta gestão dos pontos de seda vai ter, vai ser espetacular, o jogo tem muita, tem muita agilidade, tem muita flexibilidade naquilo que nós queremos fazer, um murinho, também não é mau fazer um murinho, até porque só há 10, atenção, e não se esqueçam destes objetivos, não se esqueçam nada disto, não é? Não se esqueçam nada disto, isto é importante, importantíssimo, um 3 podia ser, por outro lado, movimentar, também é bom, o que é que ele podia movimentar? Podia movimentar o seu, aí para aqui não pode, não pode, não pode, não pode, movimentar para aqui, que obriga o mastim a sair, mas o mastim não pode entrar ali, onde já está outro mastim, não pode, mas podia vir para aqui, obrigava este a sair, para quê? Não tem interesse nenhum, nenhum mesmo, aqui podia colocar, podia colocar outro, mas ia gastar pontos de seda, será que vale a pena, e mexer o Okami? Mexer o Okami para onde? Não pode vir para aqui, acho que não, vai fazer um murinho, acho que vai fazer um murinho, claro que é perigoso, acho que pode estar a ajudar o roxo, não é? Porque já lá tem outros, meter aqui, por outro lado, proteger aqui também pode ser bom, tem ali muita produção, não é? Acho que sim, bem arriscar e faz aquilo um murinho, ok, pode ser, pode ser, ah, atenção, que ele aqui já estava a ganhar pontos, ai não, tem que começar de um e acabar de outro, ainda não, uma coisa importante que eu ainda não disse, é o seguinte, os bichos da seda não podem, digamos que, imagina que isto era uma circunferência, não podem vir daqui para aqui, está bem? e este ligaria ali, mas os outros podem, está bem? Os, os criadores, os Okamis e o, e o Mastim podem, ok? Sendo que, se tiver aqui um muro, ou aqui, ele já não passava, não é? Imaginem que está aqui o Okami e ele já não passava, assim como se tivesse aqui um muro, também não, não é? Assim, ok, eu acho que me vou controlar, acho que dizer-vos que a dois jogadores, a dois jogadores isto é a 20 pontos, a 30 pontos, é só confirmar, para não dizer as gêneras, é a 30 pontos, exatamente, portanto, quem chegar a 30 pontos no fundo, ganhava o jogo, acaba o jogo, não quer dizer que faça 30 pontos, porque depois há, juntar a isto, outros pontos por, por, por cercas que tenha, número de viveiros que tenha na própria cerca, que cercas é fechadas, há pontos de final do jogo que podem influenciar, quer dizer, eu posso determinar o jogo, determinar o fim do jogo fazendo um 30, o outro jogador ter 25 e depois ganhar o jogo, porque vai buscar pontos aos cercados, não é? aqui é ter, por exemplo, isto seria, ok, isto seria um cercado, isto é meio brasileiro, talvez, não sei bem, uma cerca, não é? Ter um campo fechado, isto seria, reparem, por exemplo, isto assim, ok, não era de ninguém, que tinha o mesmo número de viveiros, mas, por exemplo, se o jogador Rojo tivesse feito aqui um viveiro, isto já era do jogador Rojo, o amarelo, por exemplo, fazia aos 30, determinava o fim do jogo, mas o Rojo, porque tem isto, ia fazer aqui muitos pontos, e acabava por ganhar o jogo, posso-vos dizer, já agora, num rapidinho, contagem final dos pontos de seda, áreas cercadas, jogadores somam os pontos de seda obtidos pelas áreas cercadas, um jogador controla uma área cercada e ganha os pontos, se for jogador com mais viveiros, e então ele ganha, só queria dizer, hum, 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 não sei, mas vocês veem também, menos, eu devo dizer aqui, área cercada, nenhum ponto era atribuído, se o número de pontos de seda, enfim, é determinado a multiplicar o número de fichas que acompanhar essa área cercada, pelo número de viveiros ganhados, imaginem, duas vezes três, seis pontos, lá está, 30 pontos, ou tinha 28, com 6,34, ganhava, claro que há aqui outras condições, há aqui outros pontos, e estes pontos são marcados imediatamente, portanto, isto não são pontos de final do jogo, objectivo cumprido, marca-se os pontos e fecha, portanto, mas atenção sempre a estes pontos finais, ainda há depois o número aqui de bichos bichos da seda, aqui, bom, descontar pontos, com amarelo podia fazer 30, mas depois aqui podia ter 10 pontos amarelos e fazia só 28, cuidado com isto, porque estes pontos são descontados no fim do jogo, portanto, há aqui uma série de condicionantes que temos de estar sempre atentos a isto, ok, vou fechar o jogo, mas tenho que ver com quantos pontos é que tenho, sempre aqui a fazer muitas, muitas continhas, está bem? O que eu lhes estava um bocado a dizer é que esta situação que aqui está, esta ação número 4 é construir viveiro, se eu já tiver os viveiros todos construídos, ok, também posso, em vez de construir viveiro, transformar uma destas zonas, assim, porque um bocado diz que é assim, quando eu faço a ação de pastorício, um bocado estes alimentos fizeram, comeram, não é? Pastaram, esta ação fica assim e estes viveiros têm que sair daqui, o que ao bocado estava assim, portanto, eles para ali não podiam ir, porque já estavam 3, para aqui era perigoso porque estava aqui o Okami, eles iriam para ali, só que por outro lado, quando ele fez isso, ele a seguir construiu uma cerca, em vez de construir aqui, construía aqui, lembrem-se disso, puxem-no milho atrás, era uma jogada melhor, portanto, quando a gente faz a ação de pastar, temos que virar isto, a peça, para a parte em que ficou sem régua, não é? Foi comida, e eles têm que ir para outro sítio, claro, já não estou a lhe fazer nada, eles também não são pares, vão para outro sítio comer, e neste caso, podia ser uma opção. Ok, eu acho que estão cobertas as regras do jogo, como dito, e eu acho que este jogo merece mesmo um vídeo a falar-se, uma pequena regra do jogo, vocês já perceberam que eu gosto muito do jogo, fiquei mesmo surpreendido com ele, mas fica depois uma exploração mais, e algumas situações de jogo podem aqui acontecer, e depois, acho que sim, acho que merece uma pequena partidinha a dois, e posso tornar longo pela indecisão que vai haver aqui na tomada de decisão, e do planeamento, o que é que vai acontecer a seguir, o que é que pode acontecer, este jogo tem um efeito dominó brutal, um efeito dominó muito grande, nós temos que planear, eu acho que aqui nós vamos ter que planear algumas ações à frente, e pensar o que é que o outro pode fazer, porque não estamos cada um no nosso cantinho a fazer a nossa coisinha, nós estamos os dois a mexer, ou os quatro, no mesmo, no mesmo pastorício, certo, ok, meus amigos, este jogo merece ser experimentado, ok, no lado daquela estufa, em breve estaremos de portas abertas, com as condições todas que forem necessárias para que, que a segurança esteja garantida, mas, estamos lá, vocês esperam, bom, fiquem atentos, obrigado por estarem desse lado, e fiquem à espera do vídeo que aqui vem, e não se esqueçam, para os mais pequenos, vamos começar a ter diretos, já fizemos, temos aqui algumas experiências, e vamos fazer alguns diretos para construir e jogar, tchau, até ao próximo vídeo, mais uma vez, obrigado por estarem desse lado, obrigado pelas subscrições, obrigado pelo feedback, etc, etc, é mesmo muito fixe saber que vocês estão aí desse lado, tchau, até ao próximo vídeo.